Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês dicas de treinamento. Você que está iniciando o tiro hoje, eu vou passar para vocês três maneiras de fazer manobra no ferrolho. A primeira como que é? Olha só, você repara que aqui tem um serrilhado, tá vendo? Aqui você vai fazer o seguinte, você vai beliscar com a tua mão fraca ou a mão de apoio, segura aqui. O que você vai fazer força é com a sua mão forte, você empurra e solta, tá vendo? Empurra e solta. Se você fazer isso aqui, puxando, vai ficar muito pesado para você. Então a dica é, você segura aqui, você vai empurrar com essa mão forte, empurra e solta. Empurra e solta. Você consegue fazer essa manobra aí. A segunda como é que é? Você carregou, agora eu vou alimentar. Pode segurar aqui com essa mão, vem aqui por trás, empurrar também de novo, com essa mão aqui. Você vai empurrar e já diretamente efetuar o disparo. E o terceiro o que é? Até coloquei uma lixa aqui, tá vendo? Essa lixa aqui é lixa de skate. Ó, você pode segurar também por aqui, ó. Alimentar aqui, ó. Por que a gente faz isso aqui? Porque em umas provas, a gente coloca a arma em cima da mesa e coloca o carregador. Então, para fazer uma manobra rápida, a gente coloca o carregador aí, alimenta e começa a efetuar o disparo. Então, pessoal, fica as três dicas para vocês aí. Tamo junto.